Um Maranhão de oportunidades. Somos um dos dez maiores do Brasil e segundo do Nordeste em produção de grãos. Com quase nove milhões de cabeças, o Maranhão também é o segundo do Nordeste e um dos dez maiores do Brasil na criação de gado de corte. Dois corredores ferroviários, Transnordestina e a Estrada de Ferro Carajás, que se interliga a Ferrovia Norte-Sul, dando acesso ao Complexo Portuário do Itaqui, da Ponta da Madeira e da Alumar. São os portos do Brasil mais estratégicos, pela proximidade com a Europa, Canal do Panamá e Estados Unidos. O terminal do Itaqui vem batendo seguidos recordes em movimentação de cargas. Em 2023, foram mais de 36 milhões de toneladas, a maior da história registrada em um único ano. São mais de 59 mil quilômetros de rodovias, sendo 4 mil federais e mais de 10 mil estaduais. O Maranhão abriga grande hidrelétrica no Rio Tocantins, além de grande potencial para as energias eólica, solar, biomassa, biogás e hidrogênio verde. Hoje, registramos um parque eólico no litoral maranhense com a maior eficiência de operação no Brasil, que é o Complexo do Delta do Maranhão, em Paulino Neves e Barreirinhas. Já são cinco usinas de etanol de cana-de-açúcar e uma em implantação de etanol de milho, em diferentes regiões do Estado. Somos o sexto maior produtor de gás natural do país. Localizado na transição dos biomas amazônico e cerrado, recebendo ao norte e nordeste influência do clima amazônico, leste e nordeste com influência do semiárido. Temos, assim, um rico ecossistema favorável para o crescimento econômico e sustentável, abrindo oportunidades para todos. E o que é melhor, respeitando o meio ambiente. Grande potencial para investimentos no setor turístico. São Luís é patrimônio mundial da humanidade e patrimônio histórico e artístico nacional. São mais de 4 mil casarões seculares, maior conjunto arquitetônico de prédios coloniais da América Latina. O segundo maior litoral do Brasil, com 640 quilômetros de extensão. Cerrados, mangues, deltas em mar aberto e dunas com milhares de lagoas de águas cristalinas, que formam os lençóis maranhenses no litoral oriental, chamada de Rota das Emoções. Hoje, um dos mais procurados destinos turísticos do mundo. No litoral ocidental, forma-se agora a Rota dos Guarais, das ilhas de Cururupu, do Parcel de Manuel Luiz e Bacia do Cuman. Dentre outros atrativos, o Parque Nacional da Chapada das Mesas, mais ao sul do estado, com cachoeiras, lagoas azuis e cânions. Um estado de encantos, lendas e mistérios. No ranking de competitividade dos estados, do Centro de Liderança Pública, edição de 2023, o Maranhão é o sexto colocado em potencial de mercado. Subiu nove pontos em solidez fiscal. E em segurança pública, subimos do 14º para o 7º colocado do Brasil e o 2º melhor do Nordeste. O Maranhão é bom, bonito, acolhedor e seguro. Tem infraestrutura para grandes negócios. Por isso, e muito mais, o Maranhão é um lugar perfeito para quem quer investir e crescer.